A Goldwing possui suporte integrado para o Android Auto, permitindo acessar alguns dos principais recursos de seu smartphone Android, usando uma interface familiar e a tecnologia de reconhecimento de voz do assistente do Google. Para usar o Android Auto, seu smartphone Android deve executar a versão 5.0 ou superior. Será necessário emparelhar pelo menos um fone de ouvido Bluetooth na Goldwing para que o Android Auto funcione corretamente. Sem fone de ouvido emparelhado e ligado, o Android Auto não pode ser iniciado. Um cabo de dados USB será necessário para conectar seu dispositivo Android à Goldwing. Por último, para acessar o Android Auto, a atualização de software mais recente deve estar instalada na Goldwing. Para iniciar o Android Auto, conecte o cabo de dados USB compatível na entrada de seu smartphone e na porta USB da Goldwing. A porta USB está localizada no compartimento frontal ou dentro do bagageiro traseiro, quando equipado. Uma vez conectado, será exibida a tela de isenção de responsabilidade, na qual você optará por permitir a entrada de dados a cada uso ou sempre. Assim que seu smartphone estiver habilitado na Goldwing, o Android Auto poderá pedir permissão para conexão. Faça isso antes de trancar seu dispositivo no compartimento frontal ou bagageiro traseiro. Uma vez habilitado, a interface do Android Auto aparecerá na tela da Goldwing. E você poderá navegar neste menu usando o botão de controle central o interruptor de quatro teclas no guidão esquerdo. É possível acessar também as funções do Android Auto usando o reconhecimento de voz do assistente do Google, tal como em seu smartphone Android. Para acessar o assistente do Google, pressione o botão superior no guidão esquerdo até ouvir o bip e fale seu comando no fone de ouvido Bluetooth. O assistente do Google será capaz de entender comandos de voz e perguntas. No menu inicial do Android Auto, você terá acesso a vários recursos úteis. Por exemplo, selecionando mapas, é possível acessar a navegação usando o Google Maps. O sistema identificará a sua localização atual e indicará no mapa. Você pode utilizar também o comando de voz para navegar até um destino. Por exemplo, se disser leve-me ao poço de gasolina mais perto, o sistema fornecerá as direções para o endereço mais próximo. Para parar a orientação, basta selecionar o ícone X. Selecionando o telefone na tela inicial do Android Auto, você pode acessar seu histórico de chamadas e contatos. Pode usar também o assistente do Google a qualquer momento para fazer chamadas ou enviar mensagens de texto. Basta manter o botão superior pressionado e dizer, por exemplo, mensagem para Marcos ou ligar para Fabiano. Caso receba uma mensagem de texto ou chamada, uma notificação temporária aparecerá no topo da tela para você aceitar. Se você perder uma mensagem de texto ou chamada, simplesmente navegue e selecione o ícone de notificação para ver os detalhes. O Android Auto também permite acessar muitos outros aplicativos instalados em seu smartphone Android, como o Google Play Music ou o Spotify. O Deezer também será acessível se o Android Auto funcionar bem. Qualquer um desses aplicativos de áudio permite ouvir e controlar sua música favorita e suas playlists enquanto desfruta da estrada. Para voltar à tela inicial do Android Auto a qualquer momento, mova a tecla para baixo no painel central até o ícone inicial e pressione Enter. Por último, para voltar à página inicial do multimídia da Goldwing, selecione o ícone de saída na tela inicial do Android Auto. Você também pode acessar a página inicial do multimídia a qualquer momento, pressionando o botão Home no painel central. É importante manter a atenção na estrada enquanto opera qualquer recurso da Goldwing. Portanto, antes de sair, esteja totalmente familiarizado com o sistema Android Auto. Assim, você evita riscos desnecessários e curte sua Goldwing na estrada. Serra superfina Era severe na estrada. Seiza muito tempo maior. Seizinho os dois Radarrealim. Se has flotanado em viaja sal orientation do Android Auto. O que é isso?